Senhor Presidente, senhores deputados, Pedro Cunha Lima, presidente desta comissão, que hoje é o último dia de 2019. Hoje é a síntese de um ano, Pedro Cunha Lima, é a síntese de um ano. A síntese de um ano, que nós convocamos um ministro, não para discutir nenhum projeto de lei proposto pelo MEC, que tramitou nesta comissão. Nenhum. Nenhum. Essa é a qualidade educacional depois de um ano de funcionamento. Em segundo lugar, vamos para uma pergunta bem objetiva, ministro, e não me enrolo. A polícia e o judiciário, se o senhor desconfia delas, então o senhor tem mais argumentos de provas que ela, em relação ao UFMG e ao UNB, eu quero que o senhor afirma e reafirma a sua fala, não a questão de consumo de droga, que esse debate já está superado e tem consumo de droga em vários espaços do país, e se não cuidar dentro da casa de alguns deputados moralistas daqui. Há plantações extensivas de maconha, sim ou não? Então, me responda isso, e não me enrola. Segundo lugar, eu vou fazer e vou aceitar a sua provocação. A sua provocação. O senhor disse que tem que enfrentar o monopólio, o setor privado, os oligopólios, etc. Então, vou aceitar a sua provocação. Na educação básica, desde a educação infantil, que tem milhões de crianças fora da creche da educação infantil, no ensino fundamental tem evasão, e no ensino médio, o senhor sabe o quanto de desafio temos. E nós o ano inteiro discutimos aqui, e o MEC não se posicionou publicamente, vem hoje, diz hoje, que vai apresentar no ano que vem uma proposta do Fundeb. Nós aqui construímos de forma democrática, e o relatório da Dorinha tem amplo apoio, da grande maioria aqui, que amplia a complementação da União, em relação ao Fundeb, que responde ao enfrentamento à educação básica, de 10 para 40% do Fundeb, de complementação da União. O senhor é a favor ou contra o relatório da deputada Dorinha, para enfrentar o monopólio e o oligopólio, para fazer educação pública de qualidade. Segunda pergunta, e é do DEM. Os institutos federais e universidades federais. Das 10 universidades desse país, 9 são universidades públicas. 90% da ciência básica é produzida pelas universidades públicas. Os institutos federais de 2015, no PISA, já que o senhor gosta tanto de falar do PISA, ficou em segundo lugar na leitura, décimo primeiro em ciências e trigésimo em matemática. Se fossem os institutos federais um país, eles estariam em primeiro na América Latina. Quero fazer perguntas concretas. De 140 para 640 campos de institutos federais nesse país. O seu governo vai ampliar para quantos institutos, se nós até 2014 fizemos 644? Ou institutos federais não é importante expandir diante dessa própria avaliação do PISA? Criamos 18 universidades públicas federais para enfrentar o monopólio geopólio. Quantas universidades públicas ou campos o senhor vai criar nos próximos três anos? Porque um já foi. A emenda constitucional 95 e que define o orçamento do próximo ano, e vou dar dados aqui, porque esse discurso de números que se escondem, não vou pegar o orçamento do ano passado. Eu vou pegar o último ano, antes da pauta bomba, antes do golpe à democracia e do desmonte da institucionalidade, porque sim, deputado que me antecedeu, nós ganhamos quatro eleições e vocês tiveram que dar golpe para tirar nós do governo. O povo reconhece e o povo nos apoia. 2020. Os gastos discricionários do MEC serão 51% a menos do que em 2014. Se o senhor confirma esse mundo desse dado, o que vocês vão fazer? Em relação às pesquisas científicas, vão reduzir 60% ao valor empenhado de 2014. E eu tenho os números, tenho os números aqui, todos. Nas universidades federais, vai-se reduzir 39% em relação ao valor empenhado em 2014. Na educação profissional e tecnológica, vai sofrer a redução de 72% ao valor empenhado em 2014. A primeira pergunta, portanto, as perguntas são, em relação aos institutos e às universidades federais, como nós vamos enfrentar o monopólio ou o guiopólio sem expandir universidades, sem expandir ciência e tecnologia, sem expandir os institutos federais, sem expandir o orçamento que está reduzindo em função da emenda constitucional 95? O senhor é a favor ou contra a emenda constitucional 95? Para revogá-la ou mantê-la? Tem uma emenda constitucional aqui que desvincula os 25% da educação de estados e municípios. O senhor é a favor ou contra? Como ficará a educação básica quando a saúde é uma prioridade premente para o povo? Vão tirar os 25% da educação? Até porque os municípios gastam 28,7%. Sobre a desvinculação da receita da União. E por isso, eu queria aqui dizer o seguinte. Ministro, eu estou só fazendo perguntas objetivas, mas eu quero dizer, olha o que eu ouvi hoje aqui. Eu ouvi que o papel do ministro é salvar. Nós estamos na Comissão de Educação. Que tem que separar joia do trigo. Que tem fé. Que tem que ir pelo sacrifício. Me dar mal. Ódio. Doença. Eu começo a perguntar em que ciência está baseado essas concepções. Em que ciência está baseado esse tipo de discurso. E esse tipo de prática e esse tipo de ação. A coerência do ministro. De destruir todas as conquistas democráticas. Por isso que não querem reitor decente nas universidades eleitos democraticamente. Porque por isso a democracia é um problema para eles. A pluralidade e a diversidade é um problema. Então, parece que é um enviado. Eu fiz quatro anos de teologia. A impressão que eu tenho é que parece que o cara é um enviado. Salvar. Joio. Trigo. Palavras do mundo religioso. E fiz quatro anos de teologia. Do mundo do dualismo. Do bem e do mal. Do céu e do inferno. Portanto, em que ciência se baseia o ministério da educação? Ministro, me desculpe. Me desculpe. Quando eu vi que Vossa Excelência associou o próprio ex-presidente. Eu estou falando aqui do PSDB. Com aise e tudo. E o PSDB diz que Vantral é uma doença terminal da educação no Brasil. Eu tinha achado que foi duro e agressivo. Mas ouvi Vossa Excelência nessas cinco, seis horas que eu fiquei o tempo inteiro aqui. E não ouvi nenhuma proposta concreta para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior. Que supera a crítica que Vossa Excelência faz. O senhor tem que esconder no discurso e não reconhecer as conquistas que tiveram. E o que o senhor vai fazer para os próximos quatro anos? Para salvar, sim, o Brasil, a sua coerência, não é esse o lugar. O senhor devia ser ou ir para uma experiência religiosa ou pastoral, mas não na educação pública brasileira, pelo seu próprio conceito, pela sua própria concepção. A educação precisa de ciência e de tecnologia e de sabedoria. E que a Vossa Excelência se descuida quando fala de famílias primeiro, para depois não ser agredido o nosso deputado. Por isso que eu queria dizer aqui que a questão de família começou pelo ministro, quando agrediu e ofendeu um deputado colega nosso. Tem que cuidar porque essas ditaduras já mataram muita gente, mas a memória histórica eles não vão matar. Com a palavra, o deputado Felipe Barros. Ministro Abraham Ventralbe, deputados e deputadas, vou ser rápido porque o tempo é escasso e vou me limitar a tentar responder a algumas provocações que foram feitas ao ministro. Ouvi hoje, como o senhor consegue tanto inimigo? Como o senhor consegue tanto inimigo?